Olá pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos canais de informação e conteúdo da plataforma AgroRevenda e a gente tá sempre conversando aqui, mostrando pra vocês o que tem de novidade em cada elinho, em cada chavinho aí do agronegócio brasileiro e da indústria que tá erguendo e propondo soluções tecnológicas aí pra fazenda brasileira, pro agricultor brasileiro, pro pecuarista brasileiro ou o pessoal que tá no meio, que faz uma importante ligação de distribuição, de revenda, de loja de cooperativa, de marketplace, de site, de vendedor de um homem só enfim, e vários outros setores que o agronegócio como o setor mais importante da economia brasileira não para de ter revoluções revoluções em tudo quanto é área, digitalização, tecnologia, tudo produto que procura maior eficiência pro cabra, pro cliente final que tá lá na fazenda, produzir mais e distribuir riqueza em torno dele, em torno da comunidade onde ele atua e é por falar em lançamento, em tecnologia que eu trouxe aqui um ribeirão pretano, um pé vermelho aqui do estado de São Paulo que é o Wellington Profete, o Wellington que é especialista de produtos da Netafim Ô Wellington, muito prazer recebê-lo aqui no Papo de Prateleira Olá Ulisses, tudo bem? Prazer é todo meu estamos aqui pra gente conversar um pouquinho desse nosso setor, dessas nossas tecnologias novas que estão vindo aí pro mercado estamos aqui abertos pra todo mundo Exatamente, o prazer é todo nosso, Wellington, e pra gente reforçar já de cara que é assim nós somos um país tropical, nós estamos debaixo d'água já tem quase um mês grande parte do Brasil, mas irrigação é uma tecnologia usada cada vez mais no mundo por inúmeros motivos dependendo de cada região, dependendo de cada país e é por isso que a Netafim aí já abriu o ano já fazendo lançamento, né Wellington? O que tem de novidade aí de hidrômetro e válvula? É isso aí, então a gente começou o ano com o pé direito, né? A gente começou aqui com o lançamento de válvulas de ar, ventosa, válvulas de ar antivácuo e também a linha de hidrômetro da Dorote, né? Elas vêm com um preço bastante competitivo no mercado Ah, até com parceria, né Wellington? Exatamente, a Netafim historicamente ela tem parceria com a Dorote já, né? Então a gente é a única empresa que comercializa as válvulas hidráulicas da Dorote e agora a gente tá vindo também, agregando ao nosso portfólio também as válvulas de ar ventosa e antivácuo e também os hidrômetros dessa linha Dorote O que que tem de bacana nessas duas linhas que você tá citando agora pro pessoal que tá lá fazendo? O interessante dessas linhas, Ulisses, é que ela vem com competitividade bastante grande no mercado então o lojista pode ganhar mais com isso e também a qualidade atrelada à famosa linha Dorote A Dorote também, pra quem não sabe, se juntou agora num grande grupo chamado Aquestia Ah, o nominho tá ali atrás, né? Exato, o nominho tá ali atrás, Aquestia Então o que que acontece? Três grandes empresas se juntaram num grande grupo, num gigante grupo chamado Aquestia Então, pra quem conhece, né? Da irrigação a Ari, israelense, a Dorote, israelense e a OCV americana, né? Mais famosa por válvulas de incêndio, né? Proteção contra incêndio Se juntaram então nesse grande grupo chamado Aquestia Então, além de trazer mais know-how, né? Mais suporte técnico pra gente, né? Também traz maior segurança, né? Pra quem está comprando esses produtos Então a gente tá debaixo de um grande grupo Um grupo muito forte, muito estabilizado de válvulas hidráulicas Perfeito Eu queria que eu, se você puder, então, explicar pra gente, assim, rapidamente Pra gente não, e principalmente pro cara que ainda não tem irrigação na propriedade de válvulas E possa precisar Como é que funciona a irrigação por gotejamento, basicamente? Vamos lá Então a irrigação por gotejamento, basicamente, é o seguinte Primeiro, deve-se analisar quanto de argila tem no solo Se o solo é mais argiloso ou mais arenoso Daí a gente recomenda a vazão certa, né? Dos emissores O espaçamento certo entre emissores O espaçamento certo entre linhas, né? Dependendo também de cada região De cada evapotranspiração da cultura De cada cultura Daí, assim, a gente faz um projeto com relação a essas recomendações de emissores E o interessante é Pra algumas culturas a gente consegue enterrar o emissor Já referenciado, por exemplo, cana, grãos, né? Então o emissor vai ficar enterrado ali E não vai atrapalhar mecanização, colheita, enfim Perfeito E pra algumas culturas também A gente pode colocar ele superficial A gente coloca numa parede um pouco mais resistente E também ele vai ter uma resistência mecânica, né? Pro dia a dia no campo Entre roedores, manuseiros Tem vento, chuva, né? Exatamente Então a gente tem uma tecnologia específica Pra cada tipo de situação, né? Isso que é bastante interessante Ô Wellington, você já citou aí duas ou três culturas Você falou de milho, se não me engano, e cana, né? Duas coisas Quando a gente tá falando do gotejamento O portfólio, né? Tá assim A gente tá falando de tudo quanto é cultura E outra coisa E a gente tá falando que tipo de produtor É pequeno, é grande, é médio ou é tudo? Uma boa pergunta, Ulisses Então é o seguinte As principais culturas a gente consegue entender Na verdade todas, né? As principais eu digo todas Então, grãos, cana, citros, café e HF São as principais culturas E você pode ver que engloba todas as culturas, praticamente Então HF é uma denominação que a gente fala Mas engloba vários produtos Exatamente Então o mundo de produtos Então 100% das culturas a gente consegue atender E o interessante é o seguinte A Netafim, ela não tem só um portfólio de gotejamento Muita gente conhece a Netafim como uma empresa de gotejamento Mas a gente também tem soluções Não só de gotejamento Mas também de aspersão, microaspersão Nebulização, irrigação em cultivo protegido Estufas, kits familiares Injeção de fertilizantes Então quer dizer o seguinte Não só emissores, né? Também tem a parte de filtragem Injeção de fertilizantes Controle de monitoramento Válvulas hidráulicas Válvulas de ar, hidrômetros Então é desde o começo Desde a captação de água Até a emissão de água Nas raízes da planta Então soluções em todas as áreas do projeto Perfeito E falando ainda em coisas assim Para costumar brincar Que jornalista é um sujeito Que consegue ser ignorante Em todos os assuntos que ele trata Fala uma coisa assim Por que um país tropical Como o Brasil Que tem um regime mediano De chuva forte Na primavera e verão Precisa de irrigação? É, a gente tem um regime mediano Mas a gente também Não pode esquecer que o Brasil é muito extenso Então tem lugares que chove bastante Tem lugares que não chove nada E mesmo em lugares que chove As chuvas são irregulares Então para a gente garantir Uma produção Uma produção Um aumento de produtividade Ao agricultor É muito válido E é muito interessante Que ele invista em irrigação Ele garantir essa produção Para ele não ter perdas de produção Além disso Através da irrigação Você consegue também Aplicar fertilizantes Fazer injeção de fertilizantes Enfia no manejo da fazenda Enfia ali e vai embora Então você tem uma redução De custos De hora homem Hora máquina Hora homem Então você já tem um projeto instalado ali Você simplesmente Injeta no sistema Então você além de fazer irrigação Você também faz uma Fertirrigação Você coloca Fertilizantes no seu sistema E respondendo a pergunta anterior Também que eu acho que Eu não toquei nesse ponto Sobre o tamanho Então para Áreas grandes Áreas pequenas Produtores enormes Pequenos produtores Até o mercado de varejo A gente está entrando bastante agora É uma nova estratégia Então a gente consegue atender Todos os mercados Perfeito Vamos ver o que o Wellington Consegue rabiscar Ele falou do varejo Dos canais Como é que a Netafim Para qualquer lugar do Brasil A gente tem bastante canais Distribuição Dividido Distribuído No Brasil Cada RTV Atende uma região Atende um canal Ele tem uma Proximidade bastante Grande Com a Netafim O raio Que ele atua Desculpa? O raio Que ele atua Exato O raio Que atua Então Além do raio Ele tem uma proximidade Com a empresa Então A gente está no canal Fazendo treinamento Em loco Ou então Disponibiliza treinamentos Online Para o canal Vez ou outra Quando lança um produto A gente convida o canal Para assistir o lançamento Para distribuir portfólios Brindes exclusivos Canais parceiros Têm alguns descontos especiais Que conseguem Com preços Mais baixos Para depois Conseguir uma venda E uma rentabilidade maior Então A gente tem esse acesso Ao mercado Através dos canais Bastante Presente Bastante Forte Perfeito E como é que Sempre que a gente Fala de equipamento A gente está falando De indústria Que precisa Mostrar O funcionamento Correto Da máquina Para que o Lavrador Para que o Empreendedor rural Utilize da melhor Maneira possível E também A assistência Porque Máquina É que nem Ser humano Fala Eu também E como é que É esse trabalho Que a empresa Faz de assistência Técnica Com a fazenda Brasileira Exatamente O projeto De irrigação A gente Costuma dizer Pode fazer uma analogia Como se fosse Uma máquina Mesmo Um motor De um carro Seja uma manutenção Preventiva A gente precisa De suportes Então a gente A Netafim Ela tem uma equipe Técnica especializada Tanto em engenharia Na hora que vai desenvolver O projeto Quanto em suporte técnico Pós-venda Aconteceu algum problema Alguma coisinha no campo A gente tem A nossa equipe Que vai Investigar E vai solucionar O problema Para você Tem uma equipe De qualidade Por trás Bastante forte Também Primeiro Realiza Bastantes testes Bastantes testes Qualidades Em bancada Antes de sair Da Netafim O produto E porventura Se acontecer algum problema No campo Tem uma garantia A gente pode Acionar essa garantia O suporte técnico Junto com a qualidade Está sempre presente Também Junto com os clientes E além disso Também tem O suporte agronômico O suporte agronômico A Netafim Oferece Então projetos Em diferentes áreas Tem sempre um agrônomo Distribuído Também Em cada região Atende o canal Atende alguns clientes Então Está sempre presente Brasil afora Perfeito Por falar em suporte agronômico Ninguém melhor Do que o Wellington Para falar disso O Wellington Que está falando Eu estou aqui em Campinas Ele está lá em Ribeirão Preto Minha maravilhosa Ribeirão Preto Mas ele é Ele é engenheiro agrícola E graduou-se ontem Aqui na Unicamp Aqui em Campinas Lá em Barão Geraldo Fez fama Naquele distrito lá Como é que foi Essa opção aí Vem de família Por que o Wellington Lá na hora do vestíbulo Fez o xizinho Lá em engenharia agrícola Ah Eu sempre fui um apaixonado Assim Tanto pela parte De exatas De engenharia E também O agronegócio No nosso país É bastante forte Graças a Deus Graças a Deus É bastante necessário Então Resolvi unir o útil Ao agradável E aí eu fiz Com muito orgulho Parte da equipe Da Fiagra Da Unicamp Me formei aí Estudei E morei nessa cidade Que você está hoje E depois Eu consegui Uma vaguinha Aqui na cidade Onde eu moro Ribeirão Preto Na Netafim Que é a nossa sede Maravilha Netafim 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 é o que? É uma marca mundial É uma marca que surgiu em Israel Eu vou falar aqui E o Wellington Me corrija se eu falar alguma bobagem Tem várias e inúmeras soluções Para irrigação Não só de gotejamento Como o Wellington já citou Está no Brasil desde 1990 E no mundo inteiro Tem produto Netafim Em mais de 100 países do mundo Ou o Wellington No último material que eu pus Eu ponho bastante coisa Na agrorevenda.com.br Do Netafim Para informar direitinho Aí o fazendeiro Que está precisando Ficar de urna em água Ou é de São Pedro Ou é do Wellington Tem que ter água No momento certo Como ele já falou O número que tem ali É que no Brasil hoje Trabalha-se com mais ou menos Uma área atingida Por irrigação 8,2 milhões de hectares É isso mesmo? E eu queria saber de você Se é isso Ou outro número Se é pouco Se é muito Se tem bastante coisa Para a gente irrigar ainda É mais ou menos isso mesmo A gente conta com também Outros métodos de irrigação Como por exemplo O pivô central Também é bastante disseminado No mercado Inclusive a gente tem Parcerias assim Eu digo Com o pivô A gente consegue fazer Uma harmonização com o pivô A pessoa que tem o pivô central Ele não irriga os corners Não irriga as famosas calcinhas A gente consegue fazer Com que ele irrigue 100% da área Então é mais ou menos Perto disso mesmo Que a gente tem Enrigado no Brasil O Brasil Graças a Deus É um país Bastante abundante em água Então a gente tem Então a gente tem Um potencial hídrico Bastante grande E um potencial de irrigação Muito grande Por conta disso Perfeito Então tem uma coisa Muito além Desse milhões Quer dizer que o número É pequeno Então É exato A gente tem potencial Para crescer muito mais Que isso Perfeito Até porque a irrigação Se não estiver errado A irrigação Você pode até O fazendeiro Ele pode assim Ele pode não ter Aquela chuva Que ele precisa Mas já choveu Ele deu um jeito De armazenar De alguma maneira E vai usar A irrigação Com essa água Que ele reservou Num momento Que não está caindo Do céu Exatamente Ele pode construir Um reservatório Então na verdade Bastante projetos Nossos A gente constrói Reservatório Ah vocês ajudam O fazendeiro A pensar nos projetos A gente ajuda A gente ajuda A pensar no reservatório O volume de reservatório Onde ele deve ficar Para melhor disposição Hidráulica do projeto Alguns Alguns eles tem Já a Sud próprio Tem em Rio próprio Que pode captar direto Mas a gente recomenda Também Em muitos casos Até fazer um reservatório Até para A gente fazer Uma decantação Da água A gente começar A pegar essa água Um pouco De melhor qualidade Para colocar No sistema Então além disso Ele pode captar água Via chuva Também A partir do reservatório Acaba ajudando A captação Dessa água De chuva E depois para ele usar Na lavoura dele Posteriormente Perfeito Até porque O Elton acabou de falar Eu fico batendo Muito nessa questão Do grão Mas existe também Material que Netafim Trabalha E que serve Na verdade Para se utilizar Direito água E água de qualidade Como ele falou Para rebanhos Não é só Para molhar a terra Não E por grão Também para os animais Para a pecuária Também Para a pecuária Bastante utilizado Então a gente tem Inrigação também De piquetes De pasto Mesmo para a pecuária Via aspersores E galpão de avicultura Por exemplo Que eu já vi De sinicultura Que fica aquela Nebulização de água Quando o clima Está muito quente Exatamente Esse mesmo produto A gente pode utilizar Tanto em estufa Para trocar calor Com o ambiente O cara tem tomate Alface Sei lá Perfeitamente Tanto para estufa Para trocar calor Com o ambiente Quanto para a avicultura O mesmo produto Da Netafim Pode ser utilizado Em duas áreas diferentes Que maravilha Você atende A tudo quanto é tipo de área O Elton A gente está chegando No final aqui No papo de prateleira Mas eu estava conversando Com o Elton Quando a gente começar A gravar E estava falando para ele Que a gente já está chegando Ao fim Que é porque Para as conversas Serem assim Curtinhas Informativas Mas assim Ele consegue voltar Bastante vezes Ao papo de prateleira Só que é o seguinte Só volta bastante Ao papo de prateleira Quem eu puxo o saco E o Elton Então é prateleira De cima Para eu puxar o saco Porque nasceu E mora em Ribeirão Preto Cidade onde nasceram Seis irmãos meus Cidade da minha mãe E é pé vermelho Eu sou pé vermelho De Ribeirão Estudei numa terra De pé vermelho Que é Londrina No norte do Paraná E está falando De irrigação Que é o clima Que não se fala De outra coisa Então o Elton Vai voltar muitas vezes O Elton Eu queria que você Para terminar O que você espera Do água brasileiro Em relação a gente Que precisa de projetos De irrigação Mesmo que tenha água Caindo na fazenda Isso que é importante Deixar claro Que irrigação Também significa Usar bem a água Que cai lá do São Pedro Quando ele manda Como é que você espera Ver assim O pessoal está um pouco Assustado com o clima Por causa da safrinha Do ano passado Agora algumas regiões Que foram muito afetadas Por seca Lá no sul Principalmente o Rio Grande do Sul E o Paraná Como é que você está Enxergando o agronegócio Em 2022 É lógico A participação da Netafim Para atender o produtor Eu vejo o agronegócio Sempre como uma grande Potência do Brasil Quer queira quer não Quem segurou a gente Nessa pandemia Foi o agronegócio Tem sido o agronegócio E vai ser o agronegócio Por muito tempo Nós temos um país Extremamente privilegiado Tanto de clima Quanto de recursos hídricos Então eu vejo Que o agronegócio Juntamente com a irrigação Está andando junto Tem tudo para crescer E vai continuar crescendo Com certeza Brasil afora A Netafim está aqui Também para disponibilizar Todas as soluções De irrigação Para todo mundo Que quiser irrigar Então lançamos agora As óvulas de ar Ventosa Antivácuo E hidrômetros Então Uma Ávula de ar Antivácuo e ventosa Proteção para o sistema Hidrômetros Monitoramento do sistema É o dedo duro Tem que dar Tantos metros cúbicos Por hora Eu vejo no hidrômetro Quanto que está dando Então eu estou sabendo O que o meu sistema Está aplicando Se tem algum tubo vazando Se tem algum Tubo entupido Então eu consigo verificar Através do hidrômetro Então a gente tem soluções Para ajudar Também esse crescimento Do agro Brasil Afora Tenho certeza Que vai crescer Cada vez mais Para ter uma ideia Quando a gente fala Em portfólio Da FIM Aqui no Brasil A gente está falando Em quantos produtos Aproximadamente Olha É difícil Hoje a gente tem Aberto no sistema Então todos os produtos Aberto no sistema Quase 5 mil itens Quase 5 mil itens Aberto no sistema Claro Todos esses Vem Entra para projeto Entra para varejo Então a gente O interessante Falar não é em número Porque cada item Lógico Varia Um código Ou outro É o mesmo Botejador Mas varia a vazão Varia o espaçamento A gente considera Como código aberto No sistema Mas o interessante É comentar Igual eu tinha falado Anteriormente É solução Desde a captação De água Tratamento da água Injeção anti-artilizante Controle e monitoramento Hidrômetros Válvulas de ar Ventosa Antivágua Proteção do sistema Válvula de ar Hidráulica Piloto para controle De pressão E os emissores Botejadores Microaspersores Aspersores E nebulizadores Então basicamente A gente está em 100% Da área Em 100% Das culturas Atendidas E também Em 100% Das diferentes Diretrizes Que o projeto precisa Maravilha Vocês viram O que o Wellington Falou Que na verdade O número Do portfólio O que ele significa Ele significa A preocupação Em buscar Novas tecnologias Que a indústria tem No caso A Netafim E para que ela Seja aplicada Cada vez Com maior produção Para cada perfil De produtor De fazenda De cultivo Ou de rebanho Isso que é interessante Essa é a verdadeira expressão De um portfólio Tão variado E tão imenso Desse jeito De novo Beber nas palavras Do Wellington Não tenha medo De clima O produtor O produtor Já trabalha Com o clima Já há milhares De anos No planeta Cada vez Com mais inteligentes Então é assim É a indústria A indústria A céu aberto É a indústria A céu aberto Algumas coisas Que tem coisas Que não é a céu aberto O próprio Wellington Citou vários casos Aqui Caso de avicultura De suinocultura De produção De hortifruti Então várias coisas Não é a céu aberto E onde é a céu aberto? Utilize a água Durante o ano Da maneira mais inteligente Possível E para isso Vocês vão precisar De irrigação Vocês vão precisar De projetos Ao lado da Netafim A gente não pode esquecer Também A Netafim É uma empresa israelense Então O gotejamento Nasceu em Israel Sentiu na pele Irrigando no deserto Então Sentiu na pele Exatamente Você vê que coisa Essa frase é bacana Começou Irrigando no deserto Quer dizer Que é a prova maior De que Ok Nós não somos São Pedro A gente não sabe A gente até sabe Quando vai chover Mais ou menos Às vezes a gente erra Mas a previsão Normalmente acerta Mas o que acontece Em cima da minha propriedade Eu preciso de inteligência E de planejamento Para utilizar Da melhor maneira possível A água que cai Ao longo do ano E para isso Vocês chamem Netafim O Wellington falou A respeito de portfólio E assim Sempre no finalzinho Da postagem Eu coloco lá Algum endereço Para quem ainda não conhece Netafim Para conhecer E saber o que Que a indústria pode fazer Pela propriedade Do lavrador Ou do pecuarista Wellington Muito obrigado Pela presença Aqui no Papo de Partilheira Isso aí Obrigado a você Muito obrigado pelo convite Quero me colocar à disposição De vocês E de todo mundo Que está assistindo a gente Dúvidas de projetos Dúvidas de aplicação De produtos Produtos em si Funcionamento Eu sou um grande entusiasta Da irrigação De produtos Da Netafim Então me coloco à disposição Quem quiser entrar em contato Com a gente Entrar em contato comigo Estamos 100% à disposição Legal E vamos chamar assim Que como eu falei Em primeiro lugar Que é gente competente É de uma empresa global Presente em mais de 100 países E nasceu em Ribeirão Preto E estudou em Campinas Então fechou o círculo Perfeito Só para encerrar Eu já contei uma história E queria contar de novo Que é por causa Que mexe com irrigação Eu estive fazendo Uma reportagem No interior de Goiás E fui numa fazenda Era sobre pecuária Sobre bons maras Que eu fui fazer E eu estava lá Com o dono da propriedade E tinha um cara Fazendo um serviço Para ele Mexendo com alguma terra E tal Não sei o que E ele tinha Um projeto de irrigação Para o pasto E aí eu peguei Porque ele estava trabalhando Ele chamou um sujeito Porque ele passeu comigo Pela fazenda E não gostou De um monte de terra Que tinha lá Numa beirada da lavoura Lá da passagem dele Ele chamou o cara E falou assim Eu não lembro o nome A pessoa agora Ele falou Seu Zé O que o senhor me fez? O que foi? Ele falou assim Não, estou passando lá Para ver lá Meu pivô Tem aquele monte de terra Tem um monte de terra Na frente Eu nem consigo ver direito Lá o equipamento Ele falou Não, é que ali não dá E tal Não sei o que Ele falou assim Seguinte, seu Zé Vai ter que dar Porque eu comprei Esse equipamento de irrigação Porque eu preciso E é bom para o pasto E eu quero mostrar Esse negócio Quando o Zé Visita com esse muçot Eu quero que ele veja O meu projeto de irrigação Não quero terra nenhum Atrapalhando na frente Quer dizer Você vê como é que o cara Enxerga a tecnologia Ele quer mostrar Até mesmo A coisa do desenho Da tecnologia É isso aí Já que investiu Tem que mostrar Ele tem Fala com orgulho danado É muito bacana Fala com orgulho Gente, é isso aí Nós vamos falar bastante Para vocês de irrigação O clima ajude ou não Porque a gente tem que usar O que o clima nos dá Da maneira mais inteligente E tecnológica possível Que é assim que vai trazer Resultado bom Para a sua fazenda Seja de agricultura Seja de pecuária Tá bom? Eu conversei com o Ellington O Profete Ele é especialista De produtos da Netafim E vocês vão acompanhar Essa conversa Nos dois espaços nossos Na internet Que é na agrarrevenda.com.br No nosso site corporativo também Grupopublic.com.br E a conversa com o Ellington Também vai estar No nosso podcast Que é o Radar Água Nas cinco plataformas Que a gente coloca Que é o Spotify Que é o Deezer Que é a Amazon Que é o Google Que é a Apple E a Amazon E a gente volta A falar mais com o Netafim Falar mais aí Com o Ribeirão Pretano E o Ellington Nas próximas Obrigado, Tau Ellington Pela presença Obrigado, Ulisses Um grande abraço Muito grande Até a próxima Obrigado, Tau Ellington E aí 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 Obrigado.